Ainda não percebi em que dia alterei o curso da história Em que momento mudei e me afundei nesta casa ilusória Quando matei o meu nome inventei esta persona Que me salvou mas me condenou a existência em glória Em criança eu pensava que era normal em tudo Mas assustava-me não conseguir viver para o futuro Hoje eu percebo-me da explicação desse tumulto Por muito que envelheça nunca me vou tornar adulto Escuso-me a aceitar que a idade me fez num casulo A minha mãe sofre eu sei que é por causa disto Ela revence em mim mas odeia quando insisto Que foi dela que herdei a demência e o desequilíbrio Como o meu pai nunca me consegui relacionar bem Ele tem bom coração e ele sabe que eu sei Mas nunca conversamos porque eu sempre rejeitei Deixar qualquer um deles perceber o que já passei Os meus amigos dizem que eu não sou normal Mas há o que me impede essa aproximação pessoal Um dia vou-lhe escrever uma carta, não um livro Explicares de uma só vez o porquê de nunca lhes ter dito Como ocupa o que sou, quem conheço, onde vivo E pedir-lhes que o queimem depois de o terem lido Meu irmão tem uma tolerância excepcional comigo Acho que ele conhece o demónio que me corrói desde menino Só percebi muito mais tarde o quão era esquisito Ir para a rua mas preferi brincar sozinho